O condutor de uma motocicleta de 19 anos acabou batendo contra um poste de iluminação na avenida Londrina, no Jardim São Rafael. Soldado de Menezes, na chegada de vocês ali, estava sendo amparado pelas pessoas que estavam no local, né? Isso mesmo, Jardim São. Ele acabou colidindo ali contra o poste na pista ali e ao chegarmos no local ali já tinha alguns familiares e outras pessoas ali já fazendo o primeiro atendimento ali. Que ferimentos ele tinha ali? A vítima estava consciente e orientada, porém apresentava uma lesão bem grave ali, que é um pouquinho mais séria, que era uma fratura em fêmur. É bem grave mesmo ali a situação, dava para perceber que estava com bastante volume ali. Sim, ao chegarmos ali já era bem nítido a fratura, né? Já é uma característica ali da fratura de fêmur, é um membro um pouco mais encurtado em relação ao outro e rotacionado ali. Então já foi bem nítido ali a lesão. Foi importante manter ele ali no chão, né? Porque aí vocês fizeram toda a técnica, colocaram na prancha para que esse ferimento não se agrave, né? É, por ser uma lesão um pouco mais séria ali, se às vezes a pessoa ali na emoção ali acaba querendo mexer e acaba deslocando ainda mais, pode ocasionar até mesmo ali um rompimento de algum vaso ali, né? Às vezes o osso fraturado ali pode acabar prejudicando ainda mais a lesão. Ele chegou a informar para vocês aqui no trajeto o que teria acontecido? Olha, não foi, a gente não apurou ali ao certo o que aconteceu, mas era uma via um pouco mais rápida, uma descida ali, mas a gente não sabe ao certo o que ocorreu. Dá para perceber que bateu sozinho, né? Ali no poche. É, já era tarde da noite, a via totalmente vazia ali, provavelmente ele acabou se perdendo ali e colidiu sozinho. Encaminhado aqui para o Hospital Cristo Rei? Isso, ele foi encaminhado para o Hospital Cristo Rei ali para fazer uma melhor avaliação. Provavelmente cirúrgico. Provavelmente cirúrgico, ele vai ter que tirar um raio-x ali para ver o estado ali, provavelmente cirúrgico.